Fruta agreste, palavra marca Qualidade que me faz bela Sabor entre o riso e o pranto Sou como o tambor de crioula Eu danço entre o sol e o vento Sou as fitas da sua viola Eu danço entre o sol e o vento Coloquei meu vestido mais lindo Vesti sonho e música Fruta agreste, palavra amarga Sabor de flor, declaração de amor Entre o sol e o vento Entre o sol e o vento Meu amor me espera Entre o sol e o vento Sou como o tambor de crioula Eu danço entre o sol e o vento Sou as fitas da sua viola Eu danço entre o sol e o vento Coloquei meu vestido mais lindo Vesti sonho e música Fruta agreste, palavra amarga Sabor de flor, declaração de amor Entre o sol e o vento Entre o sol e o vento Meu amor me espera Entre o sol e o vento Meu amor namora Entre o sol e o vento Entre o sol e o vento Entre o sol e vento Entre o sol e vento Entre o sol e vento Obrigado.